Por incrível que pareça, cara, eu deixei a piscina acesa, vou ter que ir apagar. Olha lá a piscina, olha lá a piscina aqui, olha lá. Olha lá. Olha a piscina, aqui é minha arezinha, olha. Aqui é a câmera. Não fica ligado. Você vai ver aqui, velho. Olha. Olha que bonito ficou aqui, aqui ficou bonito. O banheiro, o banheiro lá, o corredor, posso mostrar os negócios meus aqui não. O meu é muito pequeno, vou ficar mostrando assim. Olha. Olha. Olha o ratinho mesmo. Olha lá a piscina lá embaixo. Olha lá a piscina aqui. O gatinho aqui é quebrou, o cara não colocar o vidro, ele quebrou aqui. Mas eu vou falar para ele não colocar. Olha lá a piscina lá embaixo. Olha o gatinho. Olha o gatinho quebrou aqui. Gatinho, não vale? Deixa eu ir lá embaixo agora. Olha aqui, olha o gatinho aqui. Olha o gatinho aqui, olha. Esqueci da luz acesa. Agora vou ter que ir lá, né? Pé. Pé. Agora vou ter que ir lá, né? Pé. Pé. Olha o gatinho aqui. Eu vou ter que ir lá, cara. Eu vou ter que ir lá e controle remoto assim, ó. Olha lá a minha casa. Olha lá o cacho de banana, olha lá o cacho de banana que saiu da terra, olha lá o cacho de banana que saiu da terra, olha lá. Olha lá o cacho de banana que saiu da terra, tô morrendo aqui, rapaz, aqui é minha, eu tô com boia de piscina agora, né? Aqui é minha chacra aqui, quase mil metros quadrados aqui. Quais mil metros quadrados, tá só, rapaz, tá maracinho, ó. Minha chacrazinha, cedinho, tomando um banho, aproveitando e gravando aqui, ó, cada caixão de banana que tá soltando, ó, ó, aqui o outro aqui, ó, também o cacho de banana, ó, mamão em produção, ó, rapaz aqui dá pra prender, mamão, sabe? Ó, outro faz lá não soltando ali, ó, lá em cima, lá, lá em cima, lá, lá, lá pra cima, tá virando pra cima, ó, lá, esse aqui, esse aqui, tudo pertinho aqui, esse aqui, lá também tem outro, e lá, lá tá produção, ó, ó, lá, minhama, chinei, cacau, corintia, essa aí, pé de manga, aqui, rapaz, aqui já tá produzindo graças de tudo, machista, tá vendo aqui, tá aí, ó, machista, ó, mamão, 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 aí ó, taioba, taioba, tá tomando banho, cara, a verdura, a verdura, a verdura, tá vendo, então, tô tomando banho agora, agora eu vou só gravar a mão um pouquinho, vou só gravar a mão um pouquinho aqui, ó, rapaz, minhas óbitas caindo aqui, ó, tá molhada, tá molhada, aqui, ó, tá molhada, a vista caindo aqui, ó, onde eu moro ali, ó, onde eu moro, ó, a horta da mulher, ó, bonita, a horta aqui, rapaz, a horta aqui é, aqui, aqui, aqui é solar, tá vendo, aqui é solar, ó, aqui é a almeirão pede, é, aqui é, aqui é, aqui é, aqui é, tudo cheio de câmara aqui, na roça, aqui é chato, rapaz, aqui é no centro da cidade, vou desligar, tá vendo, aqui, deixa eu ver, ligou, tá vendo, aí, ó, a luz, ó, a piscina agora tá desligada, tampa, tô indo embora, embora, ah, no corredorzinho, ó, pelo corredorzinho, ó, Obrigado.